TBR da Couve. A Couve vai falar e vai definir o que é que eu vou ler no mês de junho. Ora, vamos tirar 6. Vamos lá, já tiro 3 e 4 e 5 e 6. Vamos ver o que é que o futuro me reserva. Ou melhor, o que é que a Couve me reserva. Ai, olha, começamos mal. Um homem, Klaus Klum, do Gonçalem Tavares. Não sei se me vai apetecer ler Gonçalem Tavares. Agora, a dirigir era saírem logo os 3 livros, porque isto é uma trilogia. E eu tinha pensado, quando lesse o primeiro de ler os 3, mas, provavelmente, o que vai acontecer é eu não ler os livros. Portanto, se calhar é isso mesmo. Se calhar ainda vou tirar outro papel. Bem, já lá chegamos. The Bone Season, da Samantha Shannon. Aleluia! É desta que vou ler, Samantha Shannon. Até porque já ando de olho no livro dela que saiu este ano. Mas tenho dois livros dela aqui por ler. Portanto, enquanto não lerem estes, nada de comprar, mais nada da autora. Ui! Pois, ler este livro não vou ler Gonçalem Tavares. A letra encarnada do Nathaniel Hawthorne. E eu vou preferir ler o Hawthorne do que o Gonçalem Tavares. É um livro que já está a ser lido há muito tempo. Uh! Fiz! Father Brown, do Chesterton. Também está na Ordem do Dia, já há bastante tempo. Uh! Fiz, fiz, fiz. The Fire Witness, de Lars Kepler. Yeah! I like it! Sleeping Beauties, do Stephen King e Owen King. Jovem vai ser o mês dos thrillers. E vamos... Não sei o que é que foi este riso, peço desculpa. Vamos tirar mais um. E... Ok, mas podemos... Complete Stories, The Fly in a Real Corner. Já sabem, contos, quando é complete, para mim, conto a ler mais só duas ou três histórias é o suficiente. Porque os livros não eram muito grandes. Vou buscar os livros. Eu acho que vou tirar... Vou tirar mais um. Vou tirar mais um papelinho. E ao invés de seis, vão ser sete. E tinha-me que sair um calhamaço. Mas pode ser, vai. The Luminaries, de Eleanor Catten. Só para chatear, tinha que sair um calhamaço. Então, vamos falar sobre os livros que eu escolhi. Porquê que eu tirei mais um livro? Primeiro, porque, olha, viu-me ler o Gonçalo Lamp Tavares? Não, não vou. Quando saírem os dois próximos, provavelmente, também vou deixá-los de lado, porque não me está a apetecer ler Gonçalo Lamp Tavares. Talvez para um ano. Portanto, e como há aqui livros que eu sei que se leem mesmo muito bem, não faz-me mal tirar mais um livro. O primeiro livro que eu vou mostrar é daqueles que eu acho que... Não acho. Eu tenho quase toda a certeza que é um livro que se leio ler muito bem. Sleeping Beauties, do Stephen King e do Owen King. É um livro que é um thriller. Thriller paranormal. Vamos chamar-lhe isso. Provavelmente é. Mas, ao mesmo tempo, também é um livro da rua. O que é que está a acontecer? Algo muito estranho acontece no mundo. As mulheres estão a adormecer e, em vez de acordar, vêm-se envoltas num casulo de onde não conseguem fugir. Portanto, é como se estivessem presas pelo casulo. Portanto, é como se fosse um vírus ou uma epidemia que faz estas coisas acontecerem. E se as mulheres tentarem acordar, elas ficam como se estivessem raiva. Como se fosse um animal com raiva. Portanto, a premissa disto é muito interessante. E, pelo que eu percebo, existem duas personagens femininas que vão ser importantes. Uma delas é uma prisioneira e a outra, ou é uma detetive... Não, é uma xerife. Uma mulher xerife. Escrito por americanos até é... É quase escandaloso. Mas pronto. Obviamente que o caos está instalado, porque sem mulheres os homens não vivem muito bem. Não sou eu que digo, são eles. Portanto... Parece-me que vai ser uma história muito interessante e eu comprei o ano passado a propósito para ler este ano. E... Digam lá que... Estes inícios de capítulos não são maravilhosos. Estas borboletas... São. Ou menos, eu acho. O calhamaço do mês... Coitadinho, andou na guerra. É aqui o The Luminaries, de Eleanor Catton, que foi o vencedor do Man Booker Price em 2013. E foi por culpa do Booktube que eu comprei este livro. É um romance histórico, mas eu não sei porquê. Sempre estive convencida que era um livro de fantasia. Não perguntei porquê. Eu nunca consegui perceber. Isto é esta história. É a história de uma comunidade de colonos que vai para a Nova Zelândia em 1866. Portanto, parece-me que vai ser... Interessante. E diferente daquilo que eu costumo ler. Foi também uma das razões por ele continuar aqui nas estantes. Mas a verdade seja dita é que está na hora mesmo de ler este livro. E por isso é que eu coloquei este... Por acaso, não sei se ele ganhou. Se foi só shortlisted. Mas pronto. Para o Man Booker Price. Está mesmo na altura de o ler. É um livro muito grande. 828 páginas. Mas eu este ano estou numa de ler... Lher... Estou numa de ler... Fantástica. Estou numa de ler calhamaços. Aliás, estou a dizer que... O 2.19 é o livro. É o ano dos calhamaços. E, portanto, vamos pegar nisto. Vamos litar isto abaixo. As letras... A letra até nem é muito pequena. Nem é muito grande. Não tem um tamanho normal para o livro que é. Eu tenho alguma curiosidade. Também tenho alguma receio de ler o livro. Mas, vamos a isto. Se houver alguém que tenha aí o livro em casa e que queira ler em conjunto... Podemos falar sobre isso. The Bone Season, da Samantha Shannon. O que é que eu sei sobre este livro? Nada. Bem, o que é que eu sei? Sei que se passa em... Numa Londres ficcionada. Uau. Ela importa bem desta letra. Samantha Shannon. Parece-me ser uma autora muito interessante. Lá está. Eu ainda não li nada dela. Este livro existe traduzido em português. Eu tenho-me nas minhas estantes muito por culpa da Flipa, do Flipa Books. Flipa é agora que eu vou ler o livro. Estou há dois anos para o ler, mas acho que é há dois anos. Se não é, é quase há dois anos. É desta. É mesmo desta que eu vou ler. A Couve mandou e eu tenho que obtecer. Menos no Gonçalo Antavares. Aí não vou ler mesmo. A Letra Encarnada, do Nathaniel Hawthorne. Um clássico que me deixa com muita curiosidade há muito tempo. Eu não vou tentar descrever a história porque eu confundo parte desta história com um livro de banda desenhada do Melo Manara e do... Como é que se chama? Aquele autor que eu gosto imenso. que fez o Corpo Maltese. Não interessa. O livro é o Verão Índio. E existe uma personagem lá que tem uma marca na cara, exatamente por ser adulta. E a minha confusão entre esta personagem ser adulta e essa personagem é exatamente isso. Esta personagem tem a letra A, mas é na roupa. Mas eu como vi, como vi e já li várias vezes o livro do Verão Índio. É um dos meus favoritos de banda desenhada. Pronto. Faço confusão entre essas duas coisas. Vamos ver como é que vai ocorrer esta leitura. É um clássico que eu estou para ler já há bastante tempo. E eu adoro esta edição que tenho da Círia Alvim, que é traduzida pelo Fernando Pessoa. Não, não é todos os dias que podemos ler um livro traduzido pelo Fernando Pessoa. Portanto, eu acho que vai ser bastante interessante. O Fernando Pessoa tem um português interessante. Eu acho que vai se adequar bem aqui ao Hawthorne. Depois, para algo completamente diferente e muito mais fácil de ler, isto vai ser daqueles que querem fazer assim. E eu li o livro. É o The Fire Witness, da dupla Lars Kepler. Esta forcaria aqui não fazia falta nenhuma, mas pronto. Wake up the true evil. One girl is dead, one girl is missing, one girl claims to have seen it all. E eu só estou a ler as letras que não houver manho. Ou laranja, por acaso é laranja. Isto é o que dá, isto faz tanto reflexo que uma pessoa não consegue ver o que é que está a ler. E a ser agradada pelo livro. O que é que gostei sobre este livro? Nada. Nada porque é normalmente assim que eu começo a ler alguns destes livros. E o deste dupla, já li os dois primeiros. Que foi o Hipnotista e o livro a seguir. The Nightmare. Gostei mais do primeiro do que gostei do segundo. Sim, gostei mais do primeiro do que gostei do segundo, porque chega o segundo. Estava a querer ver umas cenas sobrenaturais e paranormais, quase que eu não estava preparada. Porque eu, quando leio thrillers, tenho tendência para preferir thrillers que se mantenham no plano normal das coisas. Portanto, são pessoas completamente maradas da marmita. Passadas da marmita seria a expressão mais correta, mas maradas da marmita também pode ser. Que ainda é um passo mais além do passadas da marmita. Maradas da marmita. Do que explicações paranormais ou sobrenaturais para as coisas. Eu gosto do clássico, aqueles clássicos normais de tiver uma má infância, eu gosto muito disso nos thrillers. Mantenham-se no plano mesmo clichê, não há problema. Se o clichê for apresentado de uma maneira que não é assim tão clichê, ou se for apresentado de uma maneira interessante, é interessante. Eu estou a ser um bocado redundante. Não era suposto rimar, mas também rimou. The Fire Witness. Eu vou passar para o próximo livro. Ah, exatamente. Este é um livro que eu não devo ler todo, porque isto são vários... Porque isto é o The Complete Father Brown. The Enthralling Adventures, The Fiction's Best Love, Amateur Sleuth, do Chesterton. Portanto, isto tem os cinco livros do Father Brown. Portanto, The Innocence of Father Brown, The Wisdom of Father Brown, The Incredulity of Father Brown, The Secret of Father Brown, The Scandal of Father Brown. Portanto, e mesmo assim, dentro de cada um destes livros existem vários e pequenos contos das várias aventuras e descobertas que este padre faz. Portanto, eu se ler só o primeiro, que é o The Innocence of Father Brown, fico muito contente. Portanto, não tenho pressa em ler todas, que são 49. Não, eu quero fazer este livro esticar ao longo do tempo, portanto... Porquê é que eu comprei este livro? Por culpa da série, do qual eu gostei bastante. Eu gosto imenso do ator que faz de Father Brown. Acho que está ali spot on e por isso mesmo é para ler partes, mas não ler tudo. O mesmo com o próximo livro, Complete Stories, da Flannery O'Connor. O que é que eu tenho? Li até à página 62. Se eu ler mais de 62 páginas, parece-me bem. Até porque se eu ler mais umas quantas páginas, vou reler o A Good Man Is Hard To Find, que é um dos contos mais conhecidos da autora. Estes livranteio ainda tem muitos pontos. Isto é de Complete Stories. Bem, se eu lhe disse o que é, é porque é. Mas lá está, é outro livro que eu não quero ler todo. E como são dois livros, que eu provavelmente não vou ler todos, se calhar devim de tirar mais um livro. Vamos tirar mais um livro. Vamos tirar mais um livro. Esperamos que não saia outro. Queira massa de todo o tamanho. Ah, fixe. Tem um livro pequeno, que eu também já devia ter lido, que é o Ethan from the Edith Wharton, que está arrumado. Estão a ver porque é que eu passo a vida a arrumar e desarrumar as estantes. É que eu gravo estes vídeos, tiro os livros, depois, às vezes, volto a arruma-los nas estantes, porque eu gravo isto com alguma incidência. Ou meto-os logo de parte, ainda é muito cedo para os meter de parte desta vez, portanto, vão ter que voltar para as estantes. Portanto, desarrumar, arrumar, desarrumar, arrumar, enquanto, entretanto, quero pôr os livros de uma maneira mais acessível, para depois não ter que desarrumar as estantes todas, porque quando os for buscar, para finalmente os ler, Ah, portanto, passo a vida nisto. Ethan from the Edith Wharton. Finalmente vou ler um livro da Edith Wharton, que eram, ou seja, contos, apesar de também ter ali um livro de contos. Acho que é um livro bastante dramático, é isso que eu queria dizer, que se passa no inverno, na neve, como a imagem sugere. E os personagens do Ethan from são todas muito simpáticas. Mas, obviamente, eu posso estar enganada, mas acho que é mais ou menos isto. Portanto, vamos lá pôr aqui os livros numa pilha. Vão ser estes livros todos. Oito livros. Dois calhamaços, porque este livro é calhamaço e aqui este em baixo também, mas dois livros não são para ler todos. Ou para não completar a leitura deles. Portanto, parece que vai ser um mês interessante. E pronto. Foi mais uma TBR escolhida pela Cove. Até ao próximo vídeo.